Mano, eu tô amando muito esse fio, você não tá entendendo o que vai ser no Portugal. Helena, para, meu. Tá pra uma foda. Ai, que lindo. Tudo bom. Explicando, né? Tem, eu só tô rindo. Ai, que lindo. Adorei o aparelho, de verdade. Tem aparelho nesse efeito? Tem, fica olhando. Oh, olha aqui. No dentinho, no dentinho. Eu não sei demais, aí tirei. Quando não vai ver, depois a gente me arrumou no que é. Sorrindo, sorrindo. É, mas vocês não me perguntam se tudo bem. Bravo, né? Na minha vida, quando não vai ver, é só um motocicleta e vagabundo. Como é que você não vai ver a minha vida, vocês vão? Ai, que nojo. Que nojo disso. Para, você para. Para, eu não aguento isso. Minha relação, namorar, namorar, namorar. Namorar é horrível ficar namorando. Quem tá querendo criar um canal no YouTube também? Eu. Você quer criar um canal, meu amor? Faz tempo que ele quer criar e tadinho, eu nunca queria um canal para ele. Quem vai se inscrever e quer que o Tata crie um canal, printa o próximo Snap, que é uma foto minha dele. Que a gente vai ver se vocês querem. Comendo pente, né? Fome, né? Deixa eu ver sua cabrinha. Nossa, Emily. Que ousada você. Gostoso, né? Pois não? Eu tô vendo, velho. Eu tô observando. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem? Não, na verdade, não. Sorri, sorrisinho. Você tá bolado, Vinícius? Não, mano. Tô com o meu olho postando pra cacete. Mano, você tá com a maior cara de chateado, velho. É verdade, velho. É? Por que você usa óculos, Vinícius? Usar óculos? É, mano. Mas você tem até bigode, velho. Nossa, você tá com uma cara de Justin Bieber hoje que tipo é inexplicado, sabe? É sério, mano. Não tem explicação. Adorei, mano. Sério, o cabelo tá tipo muito igual. Nossa, mano. Você tem mau bocão. Você é louco. Você tem mau bocão. Olha aqui. Por que você tem medo do sapo? Você prefere contar no seu canal do YouTube que você vai criar? Você vai contar a história do sapo? É que eu tenho medo. Você vai contar no YouTube a história inteira do sapo? Não. Você tem medo do sapo? Sim. Tá bom, então. Tá tirando foto, amor? Sim. Que adulto que você tá ficando. Ai, que bonitinho, mano. Hoje eu vim aqui com o meu namorado, né, amor? Né, meu amor? Que amor? A gente tá namorando faz muito tempo já, né? Namorando há muito tempo.